Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os 16 benefícios da cereja para a saúde A cereja é uma fruta suculenta de cor vermelha originária da Ásia e rica em nutrientes. Ela compreende mais de 100 espécies, sendo as mais conhecidas a cereja doce e a cereja amarga. A cereja é rica em frutose e glicose, compostos fenólicos, principalmente a amarga. Vitaminas do complexo B, A, C, E e K e alguns carotenoides, em particular o beta-caroteno e, em menores doses, a luteína e a zeaxantina. Contém ainda cálcio, magnésio, fósforo e potássio. Então, confira os benefícios da cereja para a saúde. Reduz o inchaço O suco de cereja também contribui, como as dores e inchaços do corpo, uma vez que a fruta contém propriedades anti-inflamatórias. Por isso, ninguém precisa buscar logo por medicamentos químicos para resolver esses problemas. Basta ingerir um gostoso suco de cereja natural. Saúde dos diabéticos Mesmo sendo uma fruta muito doce, a frutose encontrada nas cerejas não compromete a saúde dos diabéticos. E, por isso, ela pode fazer parte da dieta alimentar para ser ingerida especialmente em forma de sucos naturais. Rico em beta-caroteno As cerejas são ricas em beta-caroteno. Contém 19 vezes mais do que mirtilos ou morangos. Ajuda no sono As cerejas contêm melatonina, uma hormona que regula os ciclos do sono do corpo. É anti-inflamatória Por conta dos altos níveis de antocianina encontradas na cereja, a fruta também promove uma maior proteção contra as inflamações no corpo. E, com isso, também combate as dores musculares causadas pelos quadros inflamatórios. Benefícios para a artrite De acordo com um estudo, beber suma de cereja misturado com água três vezes por dia pode ser benéfico para pessoas com artrite. Isto devido às suas propriedades anti-inflamatórias. Saúde do coração Um estudo da Universidade de Michigan descobriu que uma dieta que inclui cerejas, reduz todos os fatores de risco para a doença cardíaca, incluindo a inflamação, gordura corporal e colesterol. Proteção contra o cancro Investigadores descobriram que as cerejas doces ajudam na luta contra o cancro, graças ao seu alto nível de um antioxidante chamado cianidina. Cianidina A cianidina é um importante eliminador dos radicais livres e também pode promover a diferenciação celular, um processo importante na luta do organismo contra as células cancerosas. Melhora as funções intestinais A fruta é muito rica em fibras e por isso facilita o trânsito intestinal, promovendo a liberação de toxinas e excesso de bactérias que poderiam causar danos a todo o aparelho digestivo. Previne e combate a anemia Por conter muito ferro, o consumo de cerejas, especialmente nos sucos naturais, ajuda-mo a prevenir e combater a anemia, melhorando a saúde do sangue. Combate a ansiedade e a depressão Ainda por conta da melatonina encontrada na cereja, o consumo da fruta in natura ou em forma de sucos naturais, que contribui com as horas de sono, Também promove efeitos relaxantes para combater a ansiedade e a depressão Auxilia no emagrecimento Por conter fibras e poucas calorias e mais a vitamina C, que age como antioxidante, o consumo de cerejas também é benéfico para a queima de calorias nos regimes para perder peso, desde que sejam consumidas regularmente e combinadas com uma alimentação saudável. Saúde da visão Os antioxidantes presentes nas cerejas também contribuem para a saúde da visão, protegendo contra a ação dos radicais livres, reduzindo as inflamações e protegendo de infecções da degeneração macular e secura. Auxilia no sistema nervoso e cérebro Os flavonoides e carotenoides encontrados nas cerejas têm papel importante na proteção do sistema nervoso e cérebro, uma vez que eles previnem e combatem a ação dos radicais livres para garantir a saúde da memória, que tende a enfraquecer na medida em que se avançam os anos de idade. Para doenças respiratórias Ainda por conta da vitamina C e outras propriedades, o consumo de cerejas é bastante vantajoso para combater a gripe, resfriados e também as febres causadas por infestações virais e bacterianas. Saúde da pele Também por conta dos antioxidantes presentes nas cerejas, o consumo da fruta promove a saúde da pele, pois os antioxidantes combatem os radicais livres, protegendo de possíveis doenças e sinais do envelhecimento precoce. Se você gostou, temos muito mais! Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas receitas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!